E o nosso enviado, o Tartaruga Ninja, que anda invadindo a área das pessoas, invadindo a área do Vela Branca e também me cabuetando, né? Por isso que eu tô de castigo aqui nesse bichinho. O verdadeiro X9 vai falar pra gente sobre a prisão desse rapaz, acusado de vários furtos lá na parte baixa de Maceió. Vai, põe na tela. O Salo Branco acaba de chegar na Central de Flagrantes nesta noite de domingo, a guarnição da Alplit. O 01 aqui, o Cordeiro, vai conversar com a gente sobre o indivíduo muito conhecido por realizar diversos arrombamentos ali na parte baixa de Maceió. Vulgo índio! Mas a Alplit deu um jeito na vida dele hoje e ele foi tirar da circulação. Seu Cordeiro, conta pra gente como foi que a Alplit conseguiu chegar até esse indivíduo. É, graças a Deus o nosso trabalho, né? Já vem acontecendo há vários dias atrás desse indivíduo que já vem praticando diversos furtos na região. E hoje a gente logrou o êxito com a prisão desse indivíduo mais uma vez. Já que a gente soube que ele saiu da prisão tem dois dias e tá retornando hoje pela mão da Alplit. E seu Cordeiro, o que foi que ele aprontou dessa vez? Ele obstruiu uma loja de patas. A gente foi acionado, chegando lá conseguiu localizar o endereço, mas não conseguiu localizar o indivíduo. Que tinha praticado furto na loja no dia de hoje, pela madrugada. E agora tarde de novo ele retornou e a gente conseguiu, através de várias músicas, conseguiu lograr êxito na prisão dele. Inclusive ele já tem diversas passagens pelo mesmo crime que ele tá sendo preso hoje. Hoje completa a nona passagem pelo mesmo crime que ele vem praticando diversos dias, né? Na região. E hoje ele caiu pela nona vez. E Alplit, seu Cordeiro, vem intensificando ali o policiamento, já que tá acontecendo diversos arrombamentos, como até o próprio coordenador Antônio de Pádua, né? Conversou com a nossa equipe que foi reforçado o policiamento, mas infelizmente eles são presos e no outro dia estão soltos. Infelizmente o nosso trabalho junto com a coordenação tá sendo feito a bom grado, de bom êxito. E a gente vem trabalhando e vai continuar trabalhando mesmo com essas adversidades que vêm acontecendo, né? A gente prende e ele responde em liberdade, até prendermos de novo. É complicado, Castelo Branco. A situação, como você vai avistar aí nas imagens, esse é o vulgo índio. Velho conhecido das guarnições, não só da Alplit, como do primeiro batalhão. Ele, que já tá tendo aí a sua nona entrada aqui na central de flagrantes. Mas o que mais nos deixa triste é que provavelmente amanhã ele volte pra audiência de custódia e seja solto. E venha praticar o mesmo crime como ele praticou dois dias que ele estava solto. Mas infelizmente, é como diz, a nossa justiça brasileira é uma mãe. Até quando esses indivíduos vão continuar praticando crimes e sendo solto? Complicado. É com você nos estúdios, Castelo Branco. Obrigado aí, tartaruga ninja. Você, deixa sem nada de plente. A gente aqui, ó, já cortou, só apareceu o resto da cabeça. É o que o policial falou ali. Prender ele, prende. Mas o cara vai cumprir em liberdade. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai meter bronca de novo. E aproveitar e dizer pra esse rapaz. Eu conheço um cara que se ele lhe prender, você não sai mais. Condomíniozinho de luxo. Todo mundo morrendo pertinho. Aguarda em breve, viu? Você vai tá lá. Ou você se ajeita ou você se lasca, meu filho. Autoridade não é juiz, não é promotor, não é delegado, não é policial militar, não é policial civil. Autoridade é o coveiro. Que pega o invasorzinho de terra, deixa vergonha, põe na... Quatro palmos lá e ele não volta nunca mais. Lá em Rio Novo não, lá em... Bom Burral. Bom Burral. Eu quero aproveitar e...